Ojeala quer me dar, ligou pra mim pra avisar que vai brotar Pode colar na base linda, me traz amiga Brotou no meu portão, a porta tá aberta, só entra mozão Pesam, já trouxe a bebida, vem pro borel, depois me liga Ei, ei, querida, não pede pro Gabriel L. Shake, tá? Ele é meu, só meu No meio da sala jogando a bunda, meu Deus, que loucura, aumenta o som Gabriel do borel tá tocando e ela delira tomando tequila Pegou na minha mão e levou pra dentro do meu quarto pra sentar na pica Borel, tenta, senta, 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 senta Borel do borel, tenta sem parar Borel, desce na pica, sobe na tobe, na tobe, na tobe, na tobe Borel, tenta, senta, 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 sent Bom gelo aqui ainda Ligou pra mim pra avisar que vai brotar Pode colar na base linda Olha mais amiga Brotou no meu portão A porta tá aberta é só entrar mozão Pézão já trouxe a bebida Vem pro Corel depois me liga Brotou na minha casa bebeu a bebida Trouxe camisinha hoje vai dar bom No meio da sala jogando a bunda Meu Deus que loucura aumenta o som Gabriel do Boral tá tocando E ela delira tomando tequila Pegou na minha mão e levou pra dentro do meu quarto Pra sentar na pica Tenta, senta, 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 senta Ô piranha, tira o olho do meu bosta WL shake é só o meu Tenta, senta, 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 senta Circónia 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1 72, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3 1, 3, 2, 2, 2, 1, 4, 2 Alpha gotta theme 4, 2, 2, 3, 3 Odis Lake Quem é que mora logo ali, passa a visão que o bravo tudo é ele, bravo é vixinha